Denúncia grave envolvendo o presídio de Planaltina de Goiás. Detentos acusam agentes penitenciários de facilitar a entrada de celulares, armas e até drogas na unidade prisional. De acordo com os presos, cerca de oito servidores estariam cobrando propina no valor de seis mil reais. Dá pra acreditar nisso? Nos últimos dias, a unidade prisional de potenciários. Em troca dessa facilitação, ao menos oito agentes estariam cobrando propina dos presos com valores de até seis mil reais por cabeça e por operação. Acontece que o suposto esquema estourou depois que um dos detentos foi acusado de participar do que seria esse grupo criminoso. Alegando inocência, ele resolveu quebrar o silêncio e denunciar. Para comprovar a existência do esquema, foram divulgadas essas mensagens trocadas numa rede social. Nelas, um detento conhecido como Barão negocia com alguém que está fora da cadeia, pedindo que ele convença um agente a levar celulares para dentro da penitenciária. Num dos trechos, ele diz, se ele conseguir trazer mais de um por plantão, melhor. Aí tem brecha para deixar na cela na hora da estrutural e na hora em que eles revistam a cela. E completa. Oferece 20 mil por mês. Não é possível que ele não quer. Vai receber o salário dele em um plantão. As denúncias foram levadas ao diretor da penitenciária, Gabriel de Lima Aurelio. Neste documento, assinado por ele no dia 25 de outubro, Gabriel atesta que depois dos relatos dos presos, foram encontradas armas caseiras. Um colega do homem que também está preso e denunciou o que viu à direção do presídio, teria sido inclusive espancado por um agente. Em retaliação, as denúncias que eles vinham realizando para o diretor, os meus clientes foram levados pelos denunciados para a delegacia. E lá foi registrada uma ocorrência de calúnia e ameaça. Inclusive, esse procedimento que foi realizado no dia 22, ele já está em juízo. Foi de plano remetido um TCO para o juízo para apuração dos fatos ali narrados. Em nota, a diretoria geral de administração penitenciária disse que está apurando os possíveis atos corruptos e que os servidores envolvidos nas denúncias já estão sendo ouvidos. Eles também disseram que, caso seja constatada a materialidade dos fatos, providências criminais e cíveis serão tomadas.